Oi pessoal, tudo bem? Hoje é sexta-feira. Hoje é dia de dar uma boa organizada na casa. Eu comecei a gravar o vídeo, mas eu não terminei. Ontem eu fiquei com muita preguiça, acabei não arrumando nada, arrumei bem por cima. E hoje a casa tá muito suja. Eu preciso limpar tudo, eu preciso limpar o quarto, os quartos, limpar a sala, limpar a cozinha. Ai meu Deus. Mas a primeira coisa que eu vou fazer é lavar a louça. Tá um horror a minha cozinha, tá um horror. Eu vou mostrar, dar uma geral assim na casa, como que tá pra vocês verem, tá? Vocês vão ver só bagunça, vocês não vão ver sujeira, só bagunça. Porque a sujeira eu não vou mostrar não. Tá? Eu vou dar uma limpada agora. Quarta e quinta são dias muito corridos pra mim. E são os dias mais cansativos da semana. Então, como o meu marido tá no Rio, ele não tá aqui pra me ajudar. Porque é sempre ele que mantém a casa limpinha pra mim, né? Então eu tenho os dois banheiros pra lavar o apartamento todo pra limpar e eu tô com aquela preguiça. Então, hoje eu vou fazer assim o básico. O banheiro, eu não sei se eu lavo amanhã, se eu lavo domingo, se eu lavo segunda, não sei. Vou ver ainda. Tá? Vou mostrar aqui pra vocês o estado da minha cozinha e da minha casa. Bom, eu vou começar pela louça, porque olha o estado. Eu não consigo começar a limpar a casa com a louça desse jeito. Então eu vou fazer em partes. Eu vou primeiro lavar essa louça aqui, pra depois partir pros quartos. Aquela caixa ali tava com algumas marmitinhas que eu levei na escola pra vender e acabou vazando um pouquinho da sopa. Então eu preciso lavar. Aqui tem coisas pra guardar. Isso aqui eu preciso guardar. Ali eu preciso limpar, tirar um pó, organizar. O chão tá um pandemônio, né? Eu não vou nem mostrar. Aqui tem casacos, tem bolsa, tem chapéu que a gente usou ontem, a minha maquininha que eu preciso guardar. Ah, acabou que eu não mostrei essa toalhinha que minha sogra me deu. Olha que graça. Ela que pinta. Muito linda, né? Ah, eu tô deixando aqui na mesa. Ali é a encomenda de uma cliente, de um amigo, né? Que vende aqui no condomínio, que ele deixou comigo pra eu entregar pra ela. Ali você tá comendo o quê? O que que você tá comendo? Eu tô com um pão de estrelinha. Ai, que delícia. Tá imundo, olha o rosto. Eu vou dar uma lavadinha. Lavadinha não, né? Vai tomar um banhinho. Né, filha? Tô só esperando ela terminar o pão de mel, ela vai tomar um banhinho. O Nick, pra variar, tá atrás de mim o tempo todo. Ele fica meio desorientado. Quando eu tô pra lá e pra cá, arrumando as coisas. Ah, fez cocô. Olha que beleza. Preciso trocar esse paninho dele que tá sujo. Olha o quarto da Alice. Cama pra arrumar, roupa jogada, um monte de coisa. Muita roupa pra lavar. O tempo tá horrível esses dias aqui. Tá chuva, tá frio. Tá complicado. Mas mesmo assim eu vou lavar. Só depois que eu terminar a casa. A bagunça de ontem da feirinha, eu larguei tudo ali. Não arrumei. Vou arrumar. Eu vou começar por aqui, né? Depois que eu lavar a luz. Olha, um monte de roupa pra dobrar, um monte de coisa pra fazer a cama. Enfim, o banheiro que eu tenho que lavar. Ah, é um monte de coisa, gente. Mas vamos lá. Vou começar primeiro pela... Vou começar primeiro pela louça, né? Recolher o cocô do Nick. Só que eu não preciso mostrar. Tá bom? Então vamos lá. Vocês vão me acompanhar hoje. Então eu vou começar primeiramente lavando toda a louça. Eu não consigo fazer nada quando a cozinha, assim, tá toda desarrumada. Essa semana foi tão corrida que eu não consegui nem cuidar da minha casa direito. Então eu tava muito agoniada pra limpar toda a minha casa. Então eu aproveitei hoje, sexta-feira à tarde, que eu não tinha encomenda pra fazer tudo isso. Então eu vou dar uma geral total na casa hoje. Começando pela louça. E depois eu vou partir pro quarto da Alice. Porque ela gosta muito de brincar no quartinho dela. A Alice, graças a Deus, é uma criança que ela não me dá muito trabalho, não. Ela é boazinha, ela entende. Ela fica no quartinho dela brincando com os brinquedinhos dela. Às vezes ela quer um pouco de atenção, como toda criança normal, né? Ela tá aqui tossindo de fundo porque eu estou narrando o vídeo, tá? Então ela, ela brinca sozinha, mas ela gosta de um pouquinho de atenção também. Aqui eu tô passando um sequito, usando na verdade como se fosse uma vassoura. E depois eu passei cera. Só não mostrei pra vocês. Aqui eu tô mostrando como ficou o quartinho dela. Em seguida, eu passei pro meu quarto. Tinha muita roupa pra dobrar. Então eu tô mostrando pra vocês o antes, o depois. Não gravei tudo exatamente, cada detalhe. Só mostrei pra vocês as bagunças que eu fui organizando. Como ficou depois. Antes de começar a limpar o chão. Então eu passei o sequito novamente como se fosse uma vassoura pra tirar todo o excesso. E depois eu passei a cera. E assim ficou o meu quarto depois de limpinho e organizado. Passei aquela cera destaque pra laminados que eu sempre costumo usar. Depois que eu limpei o quarto, eu parti pro corredor. Tinha que trocar o tapetinho do nick. Tirar todas as coisas do corredor. Primeiro eu passo um mope com água sanitária e desinfetante. E aqui tá Alice querendo aparecer. Depois que eu limpei o corredor. Ela é doida pra aparecer na câmera. Quando ela vê que não pode, aí é que ela quer aparecer. Ficou fazendo um pouquinho de gracinha na frente da câmera. Dançando, fazendo caretas. Ela adora fazer isso. Eu tive que registrar esse momento pra vocês. Olha a cara da sem vergonha. Depois disso, eu passei aqui no corredor a cera. Depois que o chão secou totalmente daquela água que eu limpo onde o nick faz xixi. E depois eu passo essa cera líquida pra ficar bem bonito o chão. Aqui já tá ele depois de seco. Tô mostrando pra vocês como que ele ficou limpinho e arrumado. Agora eu vou partir pra sala. Vou dar uma boa organizada nessa mesa. Olha quanta bagunça eu tenho pra guardar. E eu pedi pra que Alice também ficasse no quartinho dela. É muito complicado limpar com a criança no mesmo ambiente. Eu não gosto por causa do pó que levanta e por causa do cheiro do produto. Então, ela é muito boazinha. Pegou seus brinquedinhos, levou pro quarto. E eu consegui começar a organizar a sala com tranquilidade. Aqui tá o cantinho dos sapatos que eu também preciso guardar. E agora, eu já guardei algumas coisas. Tô mostrando aqui pra você. Tirei a fruteira. Deixei a mesa vazia pra que eu pudesse também limpar ela depois. Já dobrei o lençol. Vou guardar aqui no cantinho a minha bota que eu deixei ela jogada. Esqueci de guardar. Tô pegando ela aqui agora. Vou colocar dentro da sapateira. Eu gosto sempre que ela toma um arzinho antes de guardar. A sapateira fica aqui no cantinho do quarto da Alice. Não tem outro lugar. Agora, eu vou pegar o sequito e vou usar ele como vassoura. Eu não gosto muito de levantar pó aqui em casa. Então, primeiro eu passo o sequito úmido pra só depois passar a cera líquida. Que eu não gravei. Eu só passei mesmo pra vocês verem como que eu faço. Mas a cera são as mesmas cenas. Por isso que eu não coloquei. Enquanto isso, a Alice tá aqui se divertindo no corredor. Todas as vezes que eu limpo a sala, ela faz isso. Ela pega os bichinhos e fica brincando que eles estão num ônibus. Eu quis registrar isso pra vocês. Agora, eu vou passar um pouquinho de lustra móveis aqui na minha mesa. Como ela é de madeira, ou imitação de madeira, eu passo sempre um lustra móveis pra que ela fique bem limpinha e bem brilhante. Agora, eu tô mostrando aqui pra vocês como ficou a minha sala depois de organizada. Já coloquei a toalhinha que minha sogra deu, a fruteira em cima, dobrei o lençol. Tirei todo o pó. Não mostrei pra vocês, tá? Mas eu já tirei todo o pó. Tô aqui escutando a minha rádio preferida aqui de São Paulo, a Gazeta. Gosto muito dessas músicas de sofrência sertaneja. Tá tudo limpinho, tudo organizado. Aqui o corredor do Nick. Só os brinquedinhos espalhados faz parte, né? Agora, aqui o cantinho onde eu coloco os sapatos. E agora, eu vou partir pra cozinha. Olha a bagunça que está a minha cozinha. Muita coisa pra guardar. Quero primeiro tirar toda a bagunça que tá em volta. Aqui a loucinha que a gente usou no café da tarde. Vou guardar essa louça que tá seca. Vou organizar ali em cima e vou começar a lavar a pia. Então, eu limpo com desengordurante. Tiro todas as sujeirinhas. Passo uma esponjinha nos azulejos. Limpo tudo em volta, dentro da pia. E como a pia é branca, eu gosto sempre de finalizar depois com um pouco de cloro. Água sanitária. O que eu tiver perto pra desinfetar a pia e ficar sempre limpinha. Finalizei depois com um pano seco. Troquei o meu tapetinho de escorrer a louça. E coloquei o meu escorredor. Aqui eu tô limpando também o meu móvelzinho. E a minha prateleira de café com um pano úmido. E também com desengordurante. Por último, eu passei aqui um sequito úmido. Pra tirar toda a sujeira. Antes de passar de verdade um produto pra limpar o meu chão. Eu não tô mais usando vassoura. Tô usando mais o sequito mesmo. Eu acho que facilita bastante na hora da limpeza. E não fica levantando muito pó. Passei umas três ou quatro vezes o sequito antes de passar o produto. A cozinha ficou bem limpinha. Nem acredito que eu terminei tudo. Vocês lembram como tava a cozinha, né? Tava muito bagunçado. Troquei tudo. Troquei o pano da pia. Troquei o meu tapetinho de escorrer a louça. Troquei o paninho aqui de cima do fogão. Troquei esses daqui. Que não é coleção. Não tá combinando muito. Mas pelo menos é da mesma cor. Vermelho. Gostei bastante desse daqui. Os dois foi a minha mãe que fez. Bom. Ali não tem muito o que organizar, né? Tem alguns panos ali que eu preciso colocar de molho. Aquele ali eu deixo ali sempre. A escada eu coloquei ali. Pra não ficar aqui no meio do caminho. Enfim, tá tudo limpinho. Ali tem uma limpadinha, uma organizada ali em cima. Meu radinho tá ali. Tava escutando ele até agora. Ah, e é isso. Graças a Deus. Na sala, a Alice já começou a fazer a baguncinha dela de novo. Tava tudo em ordem, como vocês viram. Né, Alice? Já bagunçou de novo. Ah, isso aqui eu tenho que colocar pra lá. Esse arroz eu vou ver onde que eu vou guardar. E esse pote do tapauero eu preciso gravar pra vocês. Vou levar o lixo lá embaixo. Só que eu vou secar e vou guardar. E pronto, já tá tudo finalizado. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quem gostou, não esquece de dar um like. Compartilhar, curtir. Pra quem é novo aqui no canal, não esqueçam de se inscrever. Pra ajudar o canal a crescer. Tá bom? Obrigada, gente. Um beijo. Até o próximo vídeo. Tchau.